Aqui tem, aqui tem novidade, aqui tem estreia, reestreia, aqui tem inauguração, né gente? A Celebra, China Show, Celebra abriu aqui uma nova loja, um novo espaço, porque o Cláudio é empreendedor. E ele agora está entrando com novidade. Além de fantasias, essa loja da Celebra é Fantasias e Móveis Retro. Que por sinal, está uma peça mais linda que a outra, né Cláudio? Sim, nós temos aqui nessa loja, grande novidade, uma variedade de Móveis Retro para você, decorar sua casa, fazer um canto especial, colorido, alegre. Não só os móveis, mas acessórios também. Vem cá, vem conhecer a nossa loja. Vocês vão adorar essa loja, aliás gente, aproveitando, né? Porque agora no mês de outubro, é o mês das crianças, é o mês do Halloween, é mês de fantasia, de alegria. E aqui na China Show, ou Celebra, sempre tem toda essa alegria, toda essa fantasia. Agora, eu fiquei impressionada com o bom gosto do Cláudio aqui nas peças do Retro. Porque Móvel Retro é tudo, né Cláudio? Sim, é um toque diferente, algo que, uma onda que já vem aí chegando forte, para trazer alegria, para fazer um canto singular, e faz com que a sua casa tenha brilho, tenha luz. Você tem várias peças que nós temos disponíveis aqui. O que tem de melhor nessa linha, você vai encontrar os mais clássicos, os mais alegres. Enfim, de tudo que você puder imaginar, você agora tem aqui em Guarulhos. E com preço imbatível, nós batemos o preço de qualquer concorrente. Olha que legal. Então, gente, vocês estão vendo que são novidades. A loja nova, aqui, novo endereço, quer dizer, dois endereços agora, porque continua a loja lá na 11 de agosto, e agora a loja aqui no centro. É verdade, facilita para você. Nós estamos aqui na Rua João Gonçalves, próximo da biblioteca, número 535. Facinho, facinho para você vir. E, fora isso, você vai encontrar também todos os produtos de fantasia, para agora, mês das crianças, mês de Halloween. Tudo com o melhor preço, preço de 25 de março para você. Pode vir, pode vir e confirme aquilo que eu estou te falando. Ou seja, é preço nos móveis, é preço nas fantasias, e é alegria para você sempre celebrando, celebra, celebra tudo. O melhor da sua casa, desde a sua decoração na casa, como a sua decoração para uma festa. Então, vem para cá, o que tem? E o telefone daqui, Cláudio? 2440029. E vem para cá, o que tem? Aqui tem. Hoje tem, essa família celebra te esperando. Vem para cá.